Música Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração Perdiu assim Só Música 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 É só isso meu baião E não tem mais nada não Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t É como minha normalmente vai. Sim. Isso é louco. Tudo bem. Sim. 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 É starting. Sim. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Do you like those laser birds? That sounds like lasers. They're pretty cool. Look at this. So much glory. What's that thing? Oh, yeah, that's not cool. I've had some fancy days and at pubs, but the best feed I have eaten has been out in the scrub. You can have your fancy dishes of egg and bacon rolls, but the feed that I love... Look at this. Oh, it's so cute. Hey guys. Blue mountains. Woo! See you at the fact that you got it. Look at this. Look at this. This is my favorite. You're too cute. What's your favorite? You're like a siren. I'm not worried about that. I'm not worried about that. What's your favorite? What's your favorite? I'm not worried about that. What's your favorite? Shandalaga 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 Shandalaga